O dia da insuficiência cardíaca foi celebrado no último sábado, 9 de julho. A data é para alertar que as doenças do coração são a principal causa de morte no Brasil. Todo tratamento pode ser feito pelo SUS. Insuficiência cardíaca ocorre quando o coração reduz sua capacidade de bombear e receber sangue. Muitas vezes é desenvolvida a partir de outras doenças, como a pressão alta, e pode levar à morte. As principais causas da insuficiência cardíaca são hipertensão arterial, doença de chagas, cardiopatias hereditárias ou congênitas, doenças nas válvulas do coração e infecções. O SUS oferece todo o tratamento para a insuficiência cardíaca, desde consultas para detecção e controle da doença, até cirurgias e medicamentos. Só no ano passado foram quase 167 mil atendimentos de pessoas com a doença na atenção primária, considerada a porta de entrada no Sistema Único de Saúde. Ela é feita em casos mais leves, em postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, até para atendimento também com medicamento. Todos os medicamentos que são necessários para a insuficiência cardíaca são distribuídos pelo SUS. Seu Iradávio faz todo o tratamento cardíaco pelo SUS. Começou essa maratona minha em 2005, quando eu passei, em 2006. Fiz a minha cirurgia dos anos para o Ness, que é o hospital de cardíaco, e até hoje vou me tratando. Pego remédio de alto custo, tudo, tudo pelo SUS. Assim como outras doenças cardiovasculares, a insuficiência cardíaca pode se apresentar de forma silenciosa. Então é preciso ficar atento a sinais como inchaços, falta de ar, cansaço e alterações de peso e apetite. E é possível prevenir a insuficiência cardíaca com alguns cuidados. Isso é salta bagismo, é o controle da obesidade, é o controle da hipertensão arterial, é o controle do diabetes, é diminuir o consumo de comidas gordas, é procurar o médico, fazer seus exames de rotina. E é possível prevenir o controle da hipertensão arterial, é o controle da hipertensão arterial. E é possível prevenir a insuficiência cardíaca com alguns cuidados. E é possível prevenir a insuficiência cardíaca com alguns cuidados.